Olá, locos e gatinhas, tudo bem? Como vocês? Hoje a gente vai gravar Roblox, estou junto com o meu pai. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós viemos... Vamos para a escola, né, Sofia? Isso mesmo! Gente, nós vamos para a escola hoje, primeiro dia de aula novamente, pela décima vez desse ano, né, Sofia? Finalmente! Então, bora lá pegar esse busão para nós ir para a escola? Mas antes da gente ir, deixe o seu like, like, tudo bem! Qual ônibus que a gente vai pegar, Sobs? Acho que a gente vai pegar o 2. Olha que engraçado, se você parar para olhar na janelinha, parece que a gente está em movimento. Está vendo? Assim. Parece que a gente já está dentro de um ônibus, olha lá fora os carros. Quer ver? Eu não estava vendo nenhum carro. Não, ali atrás, minha querida. Na janela. Aonde? Não estava vendo nenhum carro. Na janela do fundo. Não está parecendo nenhum carro. Sério? Uhum. O gráfico está no mínimo, então, eu acho. É. Então, vamos lá para o jogo, né? Vamos embora. Alguns momentos depois. Finalmente, chegamos na escola, né, Sofia? Chegamos. Vamos abrir os armários, que a gente é curioso. Nossa, tinha dinheiro aqui. Os armários todos sem chave? É para cada um, gente, essas coisas. Mas por que os armários sem chave? É porque é para cada. É todo mundo, né? É claro, porque tem muita gente. Está dando dicas aqui, ó. Bem-vindo à escola. Clique para interagir com as coisas, muitos itens úteis. Hum, aqui tem banana. Ai, achei uma maçã, gente. Gente, olha aqui. Ah. Aqueles negocinho de papelzinho que o pessoal usa. Canudo. Canudo de papel? Nossa. Canudo de papel? Meu Deus. Eu achei um copinho também, Sofia, de café, parece. Sério? Me mostra. É seríssimo aqui, ó. Dois. Viu? Ai, que lindo. Dá pouco, hein? Não, é meu. Meu é o café. Oi. Ah, me dá seu dinheiro. Ai, chevalentão. Sai, valentão. Ah, dá licença. Ih, gente. Vamos para a sala de história. Aula de história. Aqui, gente. A aula de história. São as aulas preferidas que eu mais gosto. Oi, teacher. Tudo bem, Coutu? Tudo bem? Trouxe uma maçã. Trouxe uma maçã para o senhor. Ah, os professores amam maçã. Eu consegui uma carne, né? Só que ela está mordida. Que isso, gente? Carne... Eu também. Olha aqui. Gente... Está mordida, gente. Que absurdo. O que deixou um pedaço de carne mordida? Pai, senta. Vai começar a alma. Pera, eu estou pegando aqui as coisas, minha querida. Tá, mas já está bom. Acabou isso. Acabou nada. Tem muita coisa para explorar aqui. Ó, pai, eu consegui aquele capo lá de cabo que você tem. Eu achei uma banana também, Sofia. Eu também achei. Tem um dois aqui. É, só isso, eu acho, gente. Tem mais nada não. Deixa eu sentar na frente aqui, que eu sou um aluno exemplar. Aham, sim. Sente-se em uma das mesas para aprender. Aprender irá melhorar a sua saúde mental. Olha, já aprendi a minha saúde mental aqui, ó. Oxi, você está vendo que tem um coelhinho ali? Um quadro de coelho ali? Então, é isso que eu estou vendo. Let's go. Vamos lá, coelhinhos. Sei lá, gente. Minha saúde mental está aparecendo aqui, ó. Olha, o menino está com um martelo aqui, batendo no outro. Que isso, menino? Que isso, gente? Meu, hein, que violência, meu. Olha, eu tenho 22 reais. Nossa, eu só tenho 5 reais. Eu só tenho 5? É porque eu peguei muito dinheiro. Aí eu posso comprar lá em Chile. Opa, Sofia. Oi. Eu acho que é hora do intervalo. A aula acabou. A aula acabou. O refeitório eu vou... O refeitório foi aberto, né, gente? Aonde? Eu vou pedir comida para ele aqui, rapidinho. Não, 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 Sofia. Nem, não. É o ginásio. Eu acho que é lá do outro lado do refeitório, tá? Gente, é para o outro lado do refeitório. É, não sei por que todo mundo ficou me seguindo. Cafeteria, pronto. Cafeteria, isso. Cafeteria. Será que é aqui? Olha, tem várias carnes aqui. Eu não vou comprar nada, porque eu já tenho muita coisa. Eu também, gente. Eu só vou tomar só esse golinho aqui, ó. Menina, você vai tomar café umas horas dessa? Ué, e café? Aumentou a sua saúde mental? Não. Não? Não. Eu não vou tomar também agora, não. Vou esperar um pouco. Não, eu não vou comer agora, não. Aí que acontece alguma coisa, né? A aula de literatura. Literatura. Está começando. Vamos para lá, antes que comece. Isso mesmo. Aonde que é? Histórico, eu tenho que procurar. Não, minha querida. É aí? Bridge, aqui, ó. Leitura. Leitura. É leitura ou literatura? Não sei, gente. Eu acho que é essa aqui. Ah, mas tem uns bagulho para explorar também, Sofia, ó. Eu já vi. Mais armários. Não tem nada. Tem um hamster. Hamster? Ah, eu libertei eles. Que foco. Ai, que bonitinho. Gente, que coisa muito linda. Olha o hamster. Tá, a gente fala, gente. Vamos estudar aqui. Vamos, foco na aula, gente. Para nós ficar espertos. Aumentar a saúde mental. Ah, já está aumentando a minha. Vamos, saúde mental. Gente, aquele ratinho muito bonitinho. Muito foco. Quem deixa a gaiola? Deixa o bicho livre, gente. Meu Deus. Ai, que fofo. Duas horas depois. Nossa, tem um cara que chama pijamim. Parou de tocar a musiquinha. Hã? Parou de tocar. Agora voltou. A aula acabou. A escola acabou. Vá para a saída e saia. Uhul. Põe a gente do tamanho dessa estrada. Você está vendo? Ih, vai. Vai demorar um pouco para a gente. É, bem longa, né? É, bem longa. Oh, deixa eu sair. Eu quero ir embora. Gente, ele não quer ver se a gente ir embora. Ah, que estranho. Duas horas depois. Oxe, nós estamos na detenção. Mas eu não fiz nada. Peraí. A Sofia trechou. Está escrito aqui, ó. Gente, vem cá. O conto do coelho, do mascote, psicopata? Ô, pai, vem cá. Olha aqui, o que eu fiz? Clica aqui no negócio. Ah, tá. O que eu fiz primeiro? Papai Tube, detenção por fugir da aula. Sofia Tube, três dias de detenção por dress code? Violation? Por infringir as regras. Isto é uma calúnia. Uma calúnia. É, três dias? Três dias, gente. Eu estou dois dias. Eu fugi da aula, gente. Que mentira. Eu não fiz nada disso. Você está com dois dias? Isso é calúnia, gente. Eu não fiz nada disso. Ah, vou sentar aqui para aumentar minha saúde mental, gente. Cadê o professor? Gente. Olha, Anu. Oh, my God. Cadê o professor, gente? Não sei. Mô, a mascote adora brincar. Ai, que bonitinha, gente. A escola acabou. É o fim do dia. Ai, finalmente. Está na hora dos estudantes irem para casa. Será? Ali é a porta. Hum, mas, Mô. A mascote ficará vagueando. Ou não, gente. Os estudantes mal comportados ficam depois das aulas. Eu não, né, gente? Ali, está vendo. Não é errado. É aqui que o Mô fica mais cru... Mais cruel. Oh, my God, gente. Os estudantes correm. Cuidado para não tropeçar. Ah, meu Deus. Mas, no fim das contas, ninguém consegue escapar. Eu consigo. Não é possível que eu vou deixar esse coelho me pegar, gente. Gente, o que é isso? Que doideira. E agora? Que doideira. Que maluquice é essa? Gente, que doideira é essa aqui? Ai, Sofia, eu estou com medo. Gente, é um coelho. Não me diga. Ah, tem gavetas aqui, né, gente? Opa, mais café. Ah, dinheiro. Quem quer dinheiro? Dinheiro. Boa. 18 dinheiros eu tenho agora. Eu só tenho 22. Aí, abriu a porta. Vamos lá. Cuidado. Espera aí, espera aí. Ai, meu Deus. Sai. Vamos para a saída aqui. Vamos para a saída, gente. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui na arma. Oxi, a saída... Oxi, deveria ser ali a saída, né? Ah, não. Do outro lado, né, gente? Deixa eu olhar pela beirada aqui, gente. O amor deve estar lá na entrada. Ah, não. Gente, ele fechou a porta. Colocou um, dois, três cadeados. Ih, a gente vai ter que procurar, então. Ai, meu Deus, gente. Pelos armários, eu acho. Por isso que eu estou olhando os armários aqui. Ah, é? Será que estão nos armários? Eu? Ai! Ai, não dá para voltar mais. Ai, gente. Eu tenho ligeira impressão que não vai dar bom. Estou lascado, lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. Algo que aconteceu. Ah, vai sair da... Ai, meu Deus, vai sair dali. Quer ver? Por que que está mostrando esse armário, hein? Eu acho que não vai sair daí, pô. Sofia, não fala essas coisas. Ah, chave, gente. Vamos pegar todas as... Ih! Não sou muito boa, não. Sou muito boa. Lascou tudo, gente. Tem muita armadilha ali. Meu Deus. A gente vai morrer já. Eu acho que a gente consegue, Sofia. Se você morrer... Ai, ai, ai. Olha ali. Olha ali, gente. Espionando. Espionildo. Bora. Vamos pegar todas essas coisas, gente. Eu abri o armário sem querer. Quê? Eu abri o armário e apareceu ali, você viu? Não. Olha, se você comer a comida, o seu cérebro fica bem mais saudável. Ai, o meu está tudo saudável já. Vamos lá, gente. Sofia, morreu? Susto. Ai, ele está aqui. Que susto. Quando eu abri o armário ali, ele... Ele apareceu? É. Ele é assim, gente. Espionildo. Fica espionildo, gente. Gente, eu quase morri. Você encostou a lei e você perde vida? Ou você morre? Não sei. Eu não vou arriscar. Achei uma chave verde aqui, ó. Maravilha. Sofia, cuidado. Eu só estou levando susto. Abre o armário de longe. Não fica muito perto. Quase que encostou no laser. Achei outra chave azul. Ai, uma pessoa... Olha aqui. Uma pessoa morreu, coitada. Não acredito. Apeitou e encontrou a chave azul. Beleza. Ai, meu Deus. Opa, eu não vou abrir mais os armários, não. Abre tudo. Estou abrindo. Eu já peguei duas chaves. Mas já estou... A green e a blue. Ai, meu Deus. Ai. Ui. Vou perder vida, gente. Peguei a chave vermelha também. Gente, eu vou ficar aqui. E agora? Tem que ir lá, né, gente? No começo de novo. Sim. Ai, meu Deus. Estou indo. Vai, Tchai. Corre, corre, corre. Vai, Tchai. Vai, Tchai. Ui. Boa. Eu vou ficar aqui por enquanto. Você está no início? Eu estou no início. Estou indo. Cadê você, filha? Eu não estou no início, não. A porta já abriu. Venha, cadê tu? Sofia. Calma que eu estou indo. Uh. Venha, venha. Eu já estou indo. Pronto. Vamos. Bora. Tomar refri. Espera aí. Para ele ficar saudável. Refri não, né? Uh. Ai, meu Deus. Socorro. Ui. Ui. Conseguimos. Será que já conseguimos? Uhul. Aê. É só isso? Não. A mentira que era um sonho. Ah, não. Eu fiz tudo isso, Ivan. Não. Não acredito, gente. Que absurdo. Ele apareceu na noite. Ele apareceu à noite. Eu fui ludibriado. Opa, ele apareceu à noite por isso. Ai, esse tem aula de ciência. Será que? Ah, entendi, gente. Então, de novo, nós vamos novamente aqui participar da aula. Não vou fugir da aula dessa vez, gente. Vamos ficar de castigo depois da aula. É melhor a gente ficar quietinho. Comportar, né? Para não ficar ainda... Será que a gente tem que ir no ginásio aqui para fazer alguma coisa? Eu não sei, pai. Eu sei que eu estou lendo os armários. Eita, bateu o sinal, Sofia. Então, o que é agora? Agora é a aula de... Ah, acho que é aqui, ó. De computador. Opa. Ah, eu amo a aula de... Abriu essa porta, né? Deixa eu explorar. Ah, mas peraí. Primeira coisa. O que eu vou fazer? Exatamente. Explorar tudo, né? Opa, um cafezinho, uma maçã. Opa, cafezinho também aqui. Vou usar o computer. Olha, dá para jogar. Eu cliquei no computer. Gram, yellow, 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 yellow. Red, blue, yellow. Green, yellow, yellow. Ah, meu Deus. Não. Yellow, blue, red, blue. Tem que esperar começar, gente. Eu perdi intelecto. Yellow, yellow. Eu perdi saúde mental, Sofia. Se você errar, você perde saúde mental. Você viu, né? É, eu não vou jogar, não. Eu não acredito, gente. Gente, eu levei susto dele. Eu também. Meu Deus. Ai, eu quero... Gente, eu estou passando mal. Vamos, teacher. Vamos, teacher. Gente, eu estou, tipo, estou... Meu coração quase batou aqui. Explodindo? É, gente. Vamos lá. Professor, você está muito lerdo. Ô, pai. Foi. Senta para você conseguir sua saúde. Ah, é, gente. Tem que recuperar minha saúde mental. Nossa senhora. Como você vai, tu... Como você vai, né? Ficar inteligente, né? Seis horas e meia depois. Até que enfim, né? Até que enfim, meu. Dessa vez eu não fugi da aula, Sofia. Não posso ficar de castigo de novo, não. Quer nem saber hoje. Dá licença. O menino saiu. Vai ter mais uma aula, eu acho, gente. Como será a aula? Acho que vai ser... Ah, cafeteria agora, né, gente? É, gente. A gente tem que lançar. Ah, agora não mostra mais as coisas, entendeu? Vou comprar uma banana. Eita, fechou a porta. Fechou? Ah, meu Deus. Ficamos presos. Ai, meu pai amado. E agora? Não sei. Ah, não. Ah, meu Deus, gente. Qual é que foi aquele valentão? Vamos descobrir agora. Eita, eita. Deu alguém bater na porta. Ah! O time de futebol. Ai, meu Deus. O que eles vão fazer com a gente? Eu acho que nada. Eles vão lanchar, né? Eles devem estar com fome. Não é possível, eu acho. Quem jogou bolinha de papel nele? É isso que é o menino. Menino, para de provocar os valentões. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, socorro. Você tem bolinha de papel, pai? Eu não tenho, não. Não tenho nada. Eu tenho. Meu Deus. Ah, mentira. Ah, não, gente. Você ainda não encontrou nenhuma arma. Corra por sua vida. Ai, tem que correr, gente. Ai, sai da frente deles. Tem que desviar, Sofia. Meu Deus. Ai, Layshammer. Corre. Eu não tenho arma. Layshammer. Eu sou simplesmente um ser humano, gente. Para de bater nisso. Os valentões. Gente, esses que eu correram também, gente. Sai. Sai. Cuidado, Sofia. Cuidado. Sai. Ah, você tem que ter bolinha de papel para tirar neles. Onde que eu pego bolinha de papel? Ah, sei lá. Meu Deus. Você pegou em algum lugar? Não, eu peguei no negócio ali. De onde? Ah, meu Deus. Eu tenho que pular. Meu Deus, gente. Pula. Você tem que tirar bolinha de papel. Ai. Mas onde que eu vou tirar bolinha de papel? Que eu nem sei. Eu pedi um pouco de vida. Ai, meu Deus. Você tem que bater em todos. Eu não sei onde que eu pego bolinha de papel, não, Sofia. Ah, você tem que bater em todos. Ai, eu matei um. Bata muito. Como que bate? Bate no? Ah, tá. Tem que clicar nele? Não. Eu que estou jogando a bolinha de papel, eu ia ter que jogar nele. De onde você pegou a bolinha de papel? Sei lá. Do armário. Do armário. Ai, meu Deus. Eu acho que você não tinha, né? Ai. Ah, meu Deus. Ele joga bola, gente, na gente. Meu Deus, esse jogador valeitão. Para com isso. Gente, eu também acho que é o professor. Que isso, gente? Ai, meu Deus. Que violência. Vou morrer, eu acho. Menos um. Toma, seu valeitão. Ai, toma. Toma. Ai. Gente, eu vou morrer. Vou passar até o refrezinho. Eu não sei como é que faz. Opa, é claro, né? Porque você não está com bolinha de papel. Ai, eu quero um canudo, gente. Agora, toma cuidado, menino. Toma. Tem dois atrás de mim. Ai, gente. Eles vão pular. E vai pular já, já. Cuidado. Deixa eu pegar a bola. Sai. É, jogou a bola em mim. Eu posso jogar de volta nele, eu acho. Joga nele de volta. Ai, não consegui. Ai, meu Deus. Toma cuidado, pai. Falta só. Ai. Ai, meu Deus. Sofia do céu. Eu vou morrer. Ai, morre não, filha. Eu não vou morrer, não. Falta muito. Ah, tem que derrotar esse valentão, Sofia. É o valentão. É o valentão, entendeu? Eu só estou atirando nos outros. Mas eu vou estar atirando nos outros para matar ele. Atira no valentão, Sofia. Atira só no valentão. Ai, ai, ai. Me deu cinco. Ai, sai. Ah, eu estou apanhando para caramba. Vai, vai. Sai daí. Meu Deus, eu fiquei preso. Ah, matei mais um. E agora eu só vou ter só esse daqui. Sofia. Pula. Importante é só o valentão. Toca nele. Pula. Pula mais um. Ai, meu Deus. Ai, seu atenção é mais três. Ai, seu valentão. Só preciso só bater esse aqui. Sai. Sai, 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 sai. Sai, seu valentão. Matou. Vem valentão, vem valentão. Vem valentão. Isso, atira nele, Sofia. Continua. Ai, cuidado. Meu Deus. Valentão. Menino do céu. Gente do céu. Vou comprar a vida, calma. Ah, meu Deus. Comprar comida. Cuidado, Sofia. Vai pular agora. Cuidado. Vai pular agora? Atira nele. Isso. Boa. Agora vocês derrotam ele. Boa. Ai, queria tanto ter um canudinho também, gente, para ajudar a minha filha. Pula, valentão. Vem valentão. Vem valentão. Vem valentão. Vem valentão. Quer ver? Vou chamar a atenção dele, Sofia. Ah, não dá para dançar, não. Ele está olhando para mim. Achei que dava para dançar. Eita, menino. Cuidado. Ele está quase morrendo. Nossa senhora. Ai. Pulei. Ai, ei, Zú. Vamos. Nossa, só eu que tomo umas pancadas, gente. Ai, toma. Mexe comigo de novo. Toma de novo, seu valentão. Toma aqui, ó. Vamos para o... Eu vou comprar. Ah, não dá para comprar mais nada. Agora eu acho que a gente pode sair daqui, gente. Pelo amor de Deus. Bye, bye, valentão. Ah, é cada coisa, velho, que a gente enfrenta nessa escola. Meu Deus. Eu não vou abrir mais os armários, porque, né? Sofrer bullying dos valentão, gente. Meu Deus. Gente, vocês viram? Aqui, ó. Agora deve ser aula de matemática, Sofia. Aula de matemática. É. Agora a gente vai ter mais saúde. Calma aí. Pera aí. Mas, mas, pera aí rapidinho. Achei carne. Carne? Eu quero canudo, gente. Canudo. Eu achei um... Achei dinheiro. Conseguiu? Achei um estilingue. Estilingue? Boa, papai. Maravilha. Agora você pode bater nos outros. Vamos lá, aumenta a mão. Nossa, para de jogar isso daí. Aqui, meu estilingue. Seu estilingue é seu estilingue. Será que só pode usar uma vez ou pode usar mais de uma vez? Eu acho que pode usar toda hora. Deixa eu tirar na... Ah, tirei na professora. Ô, professora. Professora, o papai está jogando a bolinha de tomate aqui, ó. Deixa eu botar mais nas... Toma, toma. Ô, professora. Ele pode ficar na detenção. Fica fazendo fofoca aí. Ah, dá licença. Deixa eu abrir os armários de novo aqui. Não, pai. Não abre, não. Eu acho que a gente pode ir embora, gente. A porta do saído abriu ao final da aula. Vai acontecer a mesma coisa que é. Não vai, não. Vai sim. Agora a gente vai ir embora. Olha lá, ó. Ixi. Ih, a porta vai se fechar de novo. Ih, Enzo. E agora? Eu vou me esconder. Tchau, não quero nem saber. Fiquei preso. Ah, não. Fiquei não. Eu vou ficar escondido aqui também. Ah, não. Detenção de novo, Sofia. O que eu fiz dessa vez, hein? Ah, a mesma coisa. Ai. É, detenção dois dias por fugir da aula. É a mesma coisa. A Sofia violou as regras também. Ai, meu Deus. É, tudo a mesma coisa. Que mentira. Parece que tá repetindo, entendeu? Entendi. Mas sem mandar. Eu não fiz nada disso. O pai, mas eles estão fazendo sem mandar na gente. Como assim sem mandar na gente? Tipo, Sofia, vai pra... Você falou de aula. Entendeu? Outra cidade, tu é professor? Não entendi. Tipo, por exemplo, não tá aparecendo mais escrito aqui em cima. Aparece sim. Ah, tá. Não aparece. Ah, tá. Entendi. Não aparece a legenda, né? Isso. Ai, gente. Eu quero sair desse lugar. Ai, que chato ficar aqui. Também tô achando, gente. Encontra uma maneira de fugir do castigo. E agora? Mas aonde que a gente vai escapar do castigo? Por aqui não dá. Será que tem alguma passagem secreta? Pera. O quê? Essas janelas. Será que eu tenho que quebrar a janela com o estilingue? Ah! Ah, boa, Sofia. Eu achei que eu tinha que quebrar com o estilingue. Olha, tem um parquinho. Eu amo o parquinho. Acho que nem é bom. Obrigado. Ele aumenta o intelecto, Sofia. Tchau. Ele aumenta o intelecto, vem. Quem? O parquinho. Ah, obrigado. Ele aumenta a saúde mental. Não sei. Ai, que legal, gente. É porque é divertido. Vamos ficar aqui um pouquinho pra brincar. Será que vai acontecer alguma coisa aqui? Acho que não, né? Espero que não, na verdade. Ih, já deu. Acho que não dá mais, não. Saúde mental, não. Sai, menino. Fica tirando coisa dos outros. Vamos no parquinho aqui brincar um pouquinho, gente. Vou ficar aqui brincando. Ih, ah! Brincar aqui também dá saúde mental, Sofia. Brincar? Brincar dá saúde mental, gente. Dá dois, né? Dois. Ah! Ai, que legal, gente. Gostei, gostei. Eu vou subir aqui. Eu acho que vai ser legal. Ai, ai, ai. Quero subir na escada, meu Deus. Ai. Ui. Oi. Ui. Agora dá mais um. Eu não fui. Aí. Ui. Eu achei isso aqui, hein? O meu falta mais um. Ai, que legal, gente. O meu falta mais um. Dá pra ir mais um, será? Olha, você já pode chegar aqui também pra você. Ai, meu Deus. Ai. Ai, que susto. Coelho. Por que você tá com esse olho pra nós? Gente. Oi. O que vai acontecer agora? Ai, gente. A gente ficou travada nessa tela? Oi. Tudo bem? Ele tá só olhando, Sofia. Acho que ele não quer fazer nada de mal pra gente, não? Ai, gente. One. Corre. 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 Ai, meu Deus. Corre, corre, corre. Corre. Cadê o Enzo? O Enzo, sei lá. Ele morreu. Será que ele já foi na frente? Eu não sei. Meu Deus. Eu acho que o Enzo morreu. Ele tá atrás da gente. Ele tá atrás da gente. Quem? O Enzo. Ah, eu tô voando vocês dois. É porque parece um fantasma. É, pra quê? Porque é pra cada um. Parece um fantasma. Ai, gente. Meu Deus. Gente, vamos. Salvamos. Que isso? Que túnel grande? Ai, meu Deus. Nossa senhora. Ai, corre. E agora? É só você vir aqui. Dar a volta. Gente, que isso? Que lugar mais confuso. Então, eu não gosto muito desse lugar porque senão eu me confundo muito. Ah, não tem isso mesmo. Ele tá cansando. Meu Deus. Gente, corre. Ai, meu Deus. Eu tô com medo de eu morrer. Ai, cadê o Enzo, velho? Cadê o Enzo? O Enzo tá aí em algum lugar. Enzo. E o coelho corre muito rápido, Sofia. Meu Deus. Enzo. Meu Deus, gente. Corre. Corre, Enzo. Corre, Enzo. Enzo, corre. Meu Deus. Ele ficou travado ali, eu acho, Sofia. Enzo, vem. Meu Deus, gente. Ah, vem. Tá vindo agora. Meu Deus. Eu acho que acabou, Sofia. Ele não vai vir mais atrás da gente. Uh. Finalmente. Gente, eu fiquei tão com medo. Ah, não. Ah, não. Voltou. De novo, não. Ai. Tudo bem? Será? Eu tô pensando sabe o quê, Sofia? Ai. Esse coelho pode ser um valentão. Ai, valentão. Sai. Gente, é melhor tomar cuidado, porque ele pode dar alguns probleminhas. Toma. Ah, você tem que atirar neles. Ai, eu dei vários. Meu Deus. Ai, atira, 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 atira. Tô tirando. Toma, não bate com a minha filha, não. Toma. Acabou. Ai, tem mais um. Tem mais. Tá vindo mais. Ai. Não deixa eu bater em você, não, Sofia? Tá. Toma. Toma, seu valentão. Eu acho que vai vir mais um. Vamos lá na porta da academia. A gente vai ficar forte agora. Tá vendo que eles batem na gente? Ah. Dá licença. Não tem aula de... Eu acho que não tem aula de... De nada? Será? Ah, o valentão. Ô, valentão. Deixa eu entrar na aula, vai. É, tem que passar o dinheiro pra tu entrar. Não, não quer pagar a valentão, não, gente. É melhor. Eu não entendi. A aula, vamos, gente. A aula de história. Ai, meu Deus, gente. Quantas aulas a gente vai ter aqui nessa escola antes de poder... Eu também não sei, não. Mas eu só sei que eu vou olhar aqui nas gavetas pra ver se tem mais... A gente tem que pedir pra mamãe e papai desmatricular a gente nessa escola. Porque, pelo amor de Deus, é a escola mais esquecida. Você é meu pai, Oxi. Não, mas aqui eu não sou seu pai aqui. É, eu vou ser o meu amigo. Você é o amigo aqui. Ixi, não tem nada nas gavetas. Vem, papi. Senta. Pai, ele... Toma, professor. Toma. Ah, não. O que? Prova. Ai, gente, prova. Vamos ver. Esse, eu tirei D menos. Que mentira. Ah, mas... Mas, mas o quê? O quê? Tirou B. Oi, ele tirou B. Gente. Ele tirou B. Ah, isso não vale, não. Dá licença. Mas eu tirei D. Final da aula, bora. Uou, eu não. Cuidado com os valentões, viu? Porque eles estão... Ai, agora a gente vai ter outra escola. A gente vai ter... Outra escola? Cuidado com o valentão. Cuidado, Sofia. Mais. Sai daqui. Ai, eu dei de cara com ele. Sofia. Socorro. Tem mais atrás. Cuidado. Eu vou morrer. Mentira, eu não vou morrer, não. Cuidado, pai. Tô tirando ele. Calma. Aí, toma. Tem mais um. Tem mais um lá na frente que eu tinha visto. Tem mais um. Ali, ó. Eu não quero entrar na cozinha agora, não, viu? Hã? Eu não quero entrar na cozinha agora, não. Nem eu. Vamos lá ver o que tem aqui. Cafeteria. Eu não quero nada, gente. Só sei que... Ai, gente, eu tenho um franguinho ainda aqui. Ai, bateu o sinal. Vamos esconder aqui atrás. Bateu o sinal. Bateu o sinal. Tem outra aula. Agora é aula de química. Ai, eu falei que tinha aula de química. Será que vai ser boa essa aula? Gente, será que vai ter que fazer experimentos? Ixi, minha filha. Não sei. Tem uma maçã na gaveta. Boa. Tem nenhum. Tem nada aqui. Ó, cinco. Certo. Três explode. Ai, gente. Será que a gente vai ter que escolher uns negócios aqui? Vou escolher cores diferentes. Ó, roxo. Como assim, cinco? Eita. Uma, duas, três, quatro. Ah, tá. Tem que ver aqui. Não, não sei como é que faz, Sofia, pra calcular. Cinco. Dois, três. Eita. Ah, tá. Você tem que colocar o cinco, mas você não pode colocar o três. Não entendi nada. Vamos ver. Uma. Eu não entendi. Dois. Ah, pera. Não entendi uma resposta aqui, não, gente. Uma. Duas. Três. Não. Ai, gente. Deixa eu misturar os negócios. Vou colocar o três. Ó, tenta colocar verde, amarelo, laranja. Verde, ó. Verde, amarelo. Olha, eu coloquei cinco, três. Aê. Gente, como assim? Não sei, gente. Vou tentar o contrário. Vou tentar, ó. Vermelho. Laranja. O que a gente vai fazer essa aula aqui se a gente não entendeu? Eu também não entendi nada, gente. Nada, nada, nada demais. Vamos. Vambora. Ah, mais valentões. Beleza. Uxa, tem uma amarela aqui que eu não tinha visto, Sofia. Mais valentões. Ah, não. Eu vi sim. Aí, valentões. Papai, tem mais valentões. Toma, valentão. Toma. 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 Tem mais lá na... Ai. Acho que agora é a hora de ir embora, né, Sofia? Não. Sim, ué. Por quê? Só duas aulas? É, só duas aulas. Depois a gente vai embora. Vamos. É, falei, ó. Opa, quando vocês voltarem, a gente tem que voltar aqui. Eu vou voltar de novo. Mas na hora de ir embora, o bicho vai atrás da gente de novo. Eu não vou voltar nada. Eu não vou voltar. Tchau, escola. Nunca mais quero voltar nessa escola. Escola mais outra, gente. Falei que a gente não vai... Ai, travamos. E agora? Ixi, fecharam a janela. Acho que foi aquele coelho lá. Como que a gente vai fugir agora? Tem que ter um jeito de a gente sair. Tem que ter um jeito, né? Tem que ter algum jeito de a gente acabar disso. Vamos ver o que a gente fez de novo. Acho que é a mesma coisa, Sofia. Fugir da aula. Viola na zégua. Mesma coisa, Sofia. Fez nada diferente. Gente, é pequeno, é tipo assim. É diferente. Ai, ai, ai. Eu vou sentar aqui, porque... Eu vou dormir. Saúde, então. Não vai aparecer só quando o professor da aula. Oh, para de jogar papinho. Ah, eu vou jogar em você. Abriu. Bora. Eita. Agora eu acho que a gente pode ir embora. Acabou a aula. Será que pode abrir os armários? Ai, ai. 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 Não dá para atirar nele, não. Ai. Ai. Ai, meu Deus. A gente tem que desviar dele, Sofia, eu acho. Ai. Eu vou morrer. Ele me pegou. Ele me pegou também. Vixe. Ai. Ai. Come, come. Já comi. Come. Pega o canudinho. Vamos tentar sair de novo. Será que a gente tem que esconder no armário? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Vamos esconder. Tchau. Ah, não. Agora eu acho que a gente pode sair, Sofia. Sofia, cadê você? Sofia. Vamos sair. Eita. Ah, não. Ai, não. E agora? E o coelho ficou maluco. Sofia. Boa sorte. Que medo. Ai. Cara, você é só amiguinho, velho. É, coelhinho. A gente não é do mal, não, coelhinho. Menino, para de jogar nele. Se não, ele vai comer você. E nós. Sofia. Pai, para de jogar essa bolinha, por favor. Eu não estou jogando nada. Você está jogando sem que eu vi no aparelho. Tomate? É. Está aparecendo aí? Está. Aqui não está, não. Oi. Pai. Ai, senhor. Por favor, não machuca a gente, não. Ai, que demora. Eu não machuca a gente, não. Sofia. Ai, mentira. Eita, ele dá os pulos. Que isso? Está mocha. O bicho é brabo. É brabo mesmo. Você é o bichão mesmo, hein, coelho. Você é o bichão mesmo, hein. Nossa senhora. Ele pulou igual um coelhinho, gente. Toma, toma. Ah, não, mãe. Cuidado, cuidado. Ele cava, gente. Ele cava buracos no chão. Que lindo. Ele cava buracos no alto. Não tem, gente. Vai, cuidado. Ele cava buracos no chão. Ele explode uma bomba no chão. Não, senhor. Cuidado com a cenoura, Sofia. Coitado com a cenoura, Sofia. É cenoura, gente. É cenoura. Gente, coma um cenoura que faz muito bem para a saúde. Verdade, gente. Vixe, furacão. 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 Toma, seu coelho. Toma, seu coelho, Maruado. Gente, acho que... Será que bugou? Espero que tenha bugado para a gente não precisar morrer, gente. Ai, cuidado, Sofia. Corra. Pula. Pula. Cachoro. Gente, ele pula igual um coelhinho doido. Mas, Sofia, sabe por que ele pula igual um coelho? Hã? Porque ele é um coelho. É, é verdade. Mata, mata. Vixe, agora é buraco no chão. Vai, vai, tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Ah, é. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Porque ele explode. Tá acabando, tá acabando. Sai, coelho. Cuidado, Sofia. Aí vai, pula de perto de você, Sofia. Socorro. Meu Deus, tinha uma comida? Não, nem uma vidinha. Meu Deus. Nem nada. Sai, seu coelho. Ei, para de focar em mim, coelho. Ih, dá licença, meu. E aí, que tá me focando? Toma, toma. Toma. Ai, o eixo morreu. Não acredito que nosso amigo morreu. Gente, agora é só nós, pai. Sofia, nós vamos nos vingar pelo eixo. Ui, pula. Eita. Nossa, o eixo, ele morreu. Coitado, gente. Eita, bixiga. Ele era tão bom no jogo. Ele era tão bom. Vai, 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 vai. Fica separado. Fica separado. Fica separado. Fica separado. Cuidado. Cuidado, Sofia, tá aí pro seu lado, Sofia. Quase. Nossa senhora, toma. Nossa, tá me atirando. Me atirando? Tá jogando você? Tá atirando em você, né? É verdade. Ai, cuidado, Sofia. Meu Deus. Ai, ele ficou chegando perto da gente pra fazer isso aqui. Gente, meu Deus. Huracão, ué? Boa, tchau, seu coelho. Ah, dá licença. Toma, 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 toma. Você é um coelho muito malvado. Come tomate, come tomate. Come tomate, ó. Enchei na boca desse tomate, gente. Tô enchendo até um papinho de papel. Bora, Sofia, bora, bora, bora sair desse lugar. Bora, bora, bora. Corre, corre. Será que ele volta? Tchau. Não pode. Olha o tamanho dessa estrada, gente. Vai demorar um ano pra ele chegar lá no final. Acho que o coelho vai atrás da gente. Eu também. Eu também acho que vai. Ai, nossa, será que acabou? Conseguimos! Meu Deus. Sem morrer. Uhul! Uhul! E, pessoal de casa, o que vocês acharam dessa historinha, hein? Eu amei! Eu também. Deixa nos comentários aí. E se você gostou, não esquece de deixar seu like também, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. É isso aí. É, até só. Espero que eu não escutei. E tchau, beijão pra vocês. Um beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí